E o Dia dos Pais está chegando e todo mundo deixa para escolher o presente de última hora, não é? Então, para ajudar e facilitar você a escolher o presente do seu pai, eu vim aqui na Benete Calçados e Confecções mostrar para vocês algumas opções de calçados para presentear o papai nesse Dia dos Pais. Então, vem comigo que eu vou mostrar algumas opções para vocês. Aqui na Benete você encontra várias opções de presentes para o papai. São vários modelos e marcas de chinelos e sandálias que oferecem conforto e qualidade, além de estilo e bom gosto para todas as ocasiões. Opção em sapatos, cintos e carteiras. Os coturnos da Bull Terrier são uma excelente opção de presente. Na Benete você também encontra moda masculina de várias marcas, modelos e estilos com bom gosto e qualidade. Para o papai que ama esportes, na Benete você encontra chuteiras, diversas marcas e modelos de tênis. Conforto para os pés e qualidade. As melhores marcas de calçados com os melhores preços você encontra aqui. Faça uma visita a Benete Calçados e Confecções no Calçadão Norte. Aproveite e siga a Benete no Instagram. Bye-bye. E aí O que é isso?